Hoje é dia 25 de maio, viemos fazer mais um transporte aqui no Hospital do Rocio e tivemos a felicidade de encontrar um ex-passageiro do Falcão, que está inteirão aí, graças a Deus, pronto e recuperado e ele quer agradecer a toda a equipe. Pode falar Alex, fica à vontade. Estou muito emocionado de encontrá-los, né? Evanir, que estava presente no dia do meu acidente, eu tive um acidente. Doutora Michele, né? Foi na rodovia, eu capotei meu carro e estava sozinho no meio de um mato onde não havia quem me suponha isso. Aí ele surgiu do céu, né? Literalmente do céu. Estou aqui hoje, oito meses depois, graças a Deus, fui irmão e a toda a equipe da Polícia Militar que me salvou. O nosso agradecimento, felicidades para você Alex, que Deus abençoe e que não precise mais dos nossos serviços, né? Mas se precisar, pode ficar tranquilo que a gente está aí dia e outurnamente, 365 dias por ano, fazendo a diferença. Graças a Deus. Maravilha! 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 Show de bola!